Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje estamos aqui em System Shock Remake pra jogar e conferir o início de gameplay. Galera, eu tenho que começar agradecendo a Night Dive Studios por ter encaminhado o jogo aqui pra gente. So, thank you, Night Dive Studios, you are awesome, guys. E galera, estamos jogando aqui no PC Master Race na configuração máxima que eu consigo trazer pra vocês, beleza? Forecast for air traffic is easy with pockets of Atlanta 5, starting at 120 meters, going into the weekend. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bora lá, estou coletando tudo as paradas Limpa contato Opa, agente de cura Porta trancada, beleza, bora lá então Ok, novo implante Leitor de dados inteligente Cartão de passe amarelo e um caninho de chumbo Boa Boa Oi Sai daqui, robô Uma câmera, cara Da hora Da hora, da hora, da hora Belezinha A gente consegue ir pegando várias coisas, cara Corpo Eita, nós Cadáverzão humano Adesivo Berserk Tá bom, estamos com o adesivo Berserk Ah, deixa eu detonar as coisas aqui Porque o negócio já me identificou ali Já sei que eu vou acabar me ferrando aqui uma hora Vixi, mal um cadáver Esse aí que tá vazio Misturinho Tá, eu tô com um monte de coisa que é lixo Então, já entendi Novo código para ler Tô full de energia Belezinha Vamos ver se a gente consegue passar aqui Ok Eita, bichinho bonito Nossa senhora Vamos voltar aqui Vamos curar 100% Eu sei que a gente não pegou quase nada, cara Mas a gente volta aqui Dá uma curada E bora lá Tá bom Ah Bem-vindo para a Station Citadel, esperamos que a sua cura e cura foi bem Hoje é o 6º dia de novembro, ano 2072 Você está no cura de cura de cura, localizado no primeiro nível O que? O 2 contém os laboratórios de pesquisa, o 3 ocorre o Departamento de Mantenha e as células de colagem estão no nível 4 O deck de voo está no nível 5 O nível 6 ocorre as ferramentas e as suites executivas E o nível 7 é engenheiro de sistemas O nível 8 ocorre o Departamento de Segurança Sai daqui Ok 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 Cartão azul, boa Pegue as câmeras e as notas de CPU e você vai ter mais controle sobre o nível que você está em O Shodan não vai ver tudo Ok 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 Eu disse que vamos entrar pelo antigo Olha lá o bicho Ok 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 Amém. Tem que ver de onde está saindo a energia, né? Isso aqui. Ah, eu consigo virar. Olha só. Ai, caralho. Bichão, velho. Olha o bichão. Mas de onde foi que você surgiu, velho? Eu não tinha matado você? O bichão está louco na luz. Olha aqui. Ai, bicho feio. Tô vendo que vai ter outro lá na frente. Não tem nada disso aqui. Olha lá. Olha o bichão lá. Beleza, 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 beleza. Pegamos aqui. Opa. Sem espaço para pistola. Ah, não tem problema. A gente consegue jogar algumas coisas fora, né? Tá, então a gente pegou a pistola. Tinha. Sete balas, cara. Quero testar ela. Quero testar ela. Peraí. Peraí. Ah, e aí ele me vê e ele vem atrás, ó. Que filho da puta. Oh, tem um bicho ali Oh, louco malandro Tem um maluco ali Vou dar uma recarregada aqui Deixa eu ver que eu acho que a gente vai precisar jogar mais bagulho fora Hum, a arma está danificada Vamos voltar Parada de estamina Aqui é para fechar a ala Eu vou deixar a ala aberta Tem o nosso amiguinho aqui Vamos recuperar a vida E a gente continua a nossa exploração, cara É um jogo de vai e volta, galera Não tem muito o que falar A interação você já viu, né A IA vai falando com a gente É isso aí, malandro E aí Vamos detonar os maluco Vamos detonar os maluco Aqui Lixo Ele fala o que é lixo O que é ponto de interesse Ainda bem Termômetro Peguei um termômetro Isso aí Monitor de sistema biológico Peguei um estetoscópio Para que? Não faço a menor ideia Opa Opa Um termômetro É um liscio ali E aí O louco Sem agressividade, cara Coletar uma paradinha aqui Se você está ouvindo isso Nós temos colocado um espaço de operação Para ajudar a resistir a Shodan Venha para o Beta Quadrante E você vai encontrar a bolsa de pesquisa médica Hora de ir para um minigame, cara Eita, nós Joguinho de espaçonave Joguinho de espaçonave Ah, vida! Cacetado, malandro! Vai daqui, mano. Parece uma cabeça de guerreiro, sei lá. Aqui tá fácil, ó. Foi, malandro. Pega a vidói lá. Pega a vidói lá. Pega a vidói lá. Vai daqui! Se eu bater, eu perco vida Os bichos parecem ser uns... Mano, parece uns bagulho de um Transformer, sei lá Vamos pegar uma vida aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo salva automaticamente, malandro. Então, salvamos. O bicho ainda tá aqui no break ali, velho. Ok. Menos uma sala descoberta. Tem um bagulho de segurança ali que a gente tem que pegar e detonar. A gente vai fazer isso agora. Tem uma ala pra abrir aqui, ó. Ih, tem um maluco lá em cima, cara. Porta de força. Ok. A galera aqui passou por uns maus bocados, hein? Bichos novos. Certeza que vão vir bichos novos. Óbvio. Mas, galerinha, já deu um time aí legal. A gente passou até um puzzle aí pra vocês verem como é que é. Galera, esse aqui é System Shock. Esse aí é o início do jogo. O cara tá saindo pra PC. Depois ele vai chegar pras outras plataformas. Consoles, Xbox e Playstation também. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado Night Dive Studios por ter mandado esse jogo aqui pra gente. Cara, eu vou ficando por aqui. Galera, valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau.